Bora aproveitando o feijoado aqui, vou lavar a louça Estou fazendo o aipim do jantar, arroz, quebra-queixo Já temos feijoada preta, já está fazendo pastéis Então o que tem para esse jantar? Porque nós estamos comendo tudo que ainda contém glúten, tirando dessa casa Ninguém está deixando comer pastel, não Mas iremos comprar a massa, outro tipo de massa Porque a massa é sem glúten, é difícil, entendeu? Compraremos a massa sem glúten É difícil, mas tem É difícil por aqui, Lias No Walmart tem É, em mercantil grande Viremos do Walmart, vamos para lá Pronto, vou desligar para pastéis Vai para o outro lado do dever Vai para o outro lado Perdoe para cada um deles É, Deus está Faz um oi para mim Viremos, vamos ver Não, não, não É, não É, não É, não Obrigada Tem certeza Claro, pensou Sim, comerei quando pude frango e sem glúten Tem frango aqui, da cachorro Não, mas a massa tem briga Ah, ok Nem eu acho que eu vejo Não, não, obrigada Eu vou comer, porque essa é o somente que eu come Posso fazer uma Tá, e agora o que eu faço? Eu falo com óleo, com água Água? É Vamos ver, é só o óleo Bota aqui de beira para esquentar Sim, que falo que é a quantidade de óleo Tá, vai botando Pode botar Ó Bote Muito, muito É, vai Vou não colocar água Não Tá bom agora Não é pastel frito Pronto, agora tá lá Pra minha mãe aqui, ó Não Tem que deixar esquentar Eu não sabia Tudo que tu for fritar Ele vai deixar esquentar Tudo Ainda bem te deixar um pouquinho É Vou botar água Pra ver a menina fritando pastel Mãe, eu não falto, né mãe? Eu não falto É Ok Vamos lá. 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 Vamos lá.